Clux da Zona Sul Barulhando tudo nessa porra, pirã Lucas ZS, solta a putaria, porra Vem comer na tcheca, vem comer, vem comer na tcheca Vem comer na tcheca, vem comer, vem comer na tcheca Vou foder tua tcheca, até de mãe No clube do pega, só tem novinha sapeca Na XVII só tem novinha sapeca Em cima do paredão, ela joga, 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 joga Em cima do paredão, ela joga, 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 joga Lucas ZS, solta a putaria, porra Vem comer na tcheca, vem comer na tcheca Vem comer na tcheca, vem comer na tcheca Vou foder tua tcheca, até de mãe No clube do pega, só tem novinha sapeca Na XVII só tem novinha sapeca E se mais do paredão, ela joga, 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 joga E se mais do paredão, ela joga, 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 joga Amém.